E aí? E aí? E aí galera? E aí cara, o que você tem de dizer agora? Tem a dizer que a gente está muito feliz, porque a gente está numa futura com ar-condicionado, na BGS, mas tem ar-condicionado. E a gente chegou antes do Samuel. O Samuel vai chegar aqui às 11h, só que ele vai pegar uma fila caralhosa. Falta umas 4h para o evento começar. Falta, é? São 9h51 agora? 10h, falta 3h. Falta 3h para o evento começar e já está a fila do caralho. A gente vai almoçar uma colagem, se almoçar, né? Almoçar um pão, alguma coisa. E é isso aí? É isso aí. A gente vai fumar de novo. Vou fumar de novo, a gente. Falou. E o Gê, não vai liberar a entrada em festas. E o Gê, não vai liberar a entrada em festas. E o Gê, não vai liberar a entrada em festas. A galera está toda animada. Vocês perderam o hype. Vai liberar a entrada, Pelota? Não sei. Sei lá o que vai acontecer. Acho que a gente vai entrar nessa porra, hein? E não, moleque, vai pegar com os caralho. Eee, estamos empolgados. Vai, Corinthians! Momento de apertura aqui no esquema, lé. Calma essa. Vai, tira o seu. Amém. Tô filmando tudo. Homem de abertura do caralho, velho. Cadê? Cadê? Já abriu uma porta já. Tem uma negada entrando já. Porém, gente pra caralho, mano. O que você tem a dizer, Filó? Ae, Rol. Ae, Rol. Ae, Rol. Velho, vamos entrar fodendo, velho! Já voltou o instante da Titi e já o filho é na rua! Tem uma negada correndo lá dentro! O cara com cadeira pra sentar na fila! Tá parecendo uma porcaria de zumbi essa porra, velho! Mano, vai ser do caralho lá dentro, mano! O que fazer com uma camisinha? Comer alguém? Como nerds, não é uma camisinha! Negativo! Vai ficar transando com a camisinha? Não! Não! Transar é coisinha! Ae, Rol! Ae, caralho! Ae, caralho! Vamos, galera! Não se perde, ó! Pera aí, não se perde da gente, ó! Nem tremo! Nem tremo! Nem tremo! Nem tremo! Nem tremo! Todo mundo junto nessa porra também tem uma negência! Tem uma beira! Tem uma beira! Vai ficar nessa porra! Nem tem gente pra caralho! Tem mais filha pra caralho! Tamo junto! Tamo dentro, caralho! Filó? Reentro! Reentro! Tamo dentro, porra! Dentro da onde? Dentro da PGS! Caralho! Levanta sua porra pra casa! Não, pera! Tem que doar o bagulho! Tem que doar o bagulho! Fazer a parte aqui! Bora! Não! Calma aí, calma! Pera, pera, pera! Pera, pera! Vou filmar! Vou filmar! Tira foto disso! Caralho, velho! O Brasil que é em chão! Vem em 14! É nóis, porra! Vamos tirar uma selfie, velho! Vamos tirar uma selfie aqui, mano! Vem lá! 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 Caralho! Vem lá! 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 Sensacional! A organização tá de parabéns! Tá da hora o evento! Ainda não vi nada! Tá da hora! Vamo aí! Vamos curtir! Que foda! Só se liga no cosplay! Olha! Dá uma filmada escondida aí! Adventsy Warfare pra gente! Stand Down Order! Shed of Mortar! Shed of Mortar! MK10! BF! BF não é novidade! Uma fila intensa pra jogar aqui velho! Doceiro! Não há fila! Incagem! O que eles acham que tá em grande? Que tal! O que eles acham que tá bem querendo? É muito bom! Tá a hora! Vamos lá! Vão pra fazer uma coisa cocazinha! Não tem nem falar! A gente está gravando o stand do Xbox One, e aí a galera toda reunida aqui, né? Música Está rolando uma entrevista com o produtor do Far Cry, do Assassin's Creed, aliás. Música A gente vai parar aqui, né? Não é caro, não é perfeito, não é perfeito, não é perfeito, não é perfeito, não é perfeito. Foi filó! Música Música Se eles conseguirem, vai ser legal. Vamos dividir aqui no meio. Esse lado vai gritar dying, e esse lado vai gritar light. Vamos tentar, mas vamos organizar, vamos fazer um teste. MC de tratar. Dying! Dying e os caras tem que gritar light. Dying! 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 Azaghal, não me deu horário. Vem daí, cara. Eu escolhi durante o tag light. Hã? Mas eu já escolhi. Pode levar lá por aí. Malocinho Rock'n'Roll ali, o tag jogado. Prega pra ele aí, gente. Vamos lá. Vamos lá. Dying Light! 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 Valeu! Valeu! E aí galera, final do primeiro dia, morto pra caralho, sábado, dia 11 de sábado. Tem mais ninguém não, mano, eu tô quase sem voz. São nove horas. Mano, o que tava lotado. A gente ganhou o coração do coelho, porra. Peguei posto aí pra caralho, foi a única aquisição. Mas foi da hora. Não tá tendo muita loja aqui, tipo, o que tá tendo é muito caro. Mas a camisa tá tudo quase sem conta. Tem umas filhas de moto e tal, olha aqui. Mas gostosa tá tendo pra caralho. E a gente tá indo embora, já deu nove horas. O pessoal já tá vazando tudo. E é isso aí, amanhã a gente traz mais vídeos. E amanhã nós vai jogar BR nessa semana. Vamos jogar BR. A gente jogou já na Shand of Mordor. A gente já viu uma palestra do BRK e Cedu no Ubisoft, do Jovem Nerd. Eu perdi a mão do Zagal, eu posso me conseguir ver a mãe do Zagal. Eu perdi a mão do Zagal. Eu digo da Miany também. Tá muito moda o evento. E é só o que tem que dizer, velho. Se você não vem esse ano, menos vem. É isso aí. Tchau, mano.